Zé Nuno, há quanto tempo aí você vem cantando aqui no município e na região? Rapaz, um bocado de tempo, não tenho nem ideia quanto tempo eu faço cantando essa região. Durante todo esse tempo aí cada vez mais agradando e o seu público cada vez mais crescendo, não é isso? O cantor que tem que ser um cantor popular, tem que ser impopular, porque o cantor que não for popular nunca vai para frente, tem que ser humilde no cabra, é que nem eu, como eu, né? Eu sou de qualidade assim. Graças a Deus, pois é, e sempre acompanhado pelo amigo ali, o Amaro Show. É o Amaro Show, o Baixinho do Secrado, é o Baixinho do Secrado. Amaro Show, o Baixinho do Secrado, é o Baixinho do Secrado, é o Baixinho do Secrado. Amaro Show, o Baixinho do Secrado. Amaro Show, o Baixinho do Secrado.